Eu te pedi pra você não brincar comigo, né? Agora você vai sentir o peso que a saudade tem Não faz isso comigo, não me maltrata desse jeito não Você nem sabe o risco do que tá causando pro meu coração Te ver beijando outra boca que não é a minha Te ver agarrar dos braços que não sou eu Tá judiando demais da conta Tô me segurando nas suas lembranças Vou escrever saudade no tijolo E te jogar só pra você saber Como saudade dói, saudade dói Você vai ver como é que dói Vou escrever saudade no tijolo E te jogar só pra você saber Como saudade dói, saudade dói Você vai ver como é que dói E pra falar de saudade junto comigo Eu chamo o meu vaqueiro estourado Júnior Miona Porque saudade tá de pé da vaqueira Não faz isso comigo, não me maltrata desse jeito não Você não sabe o risco do que tá causando pro meu coração Te ver beijando outra boca que não é a minha Te ver agarrar dos braços que não sou eu Tá judiando demais da conta Tô me segurando nas suas lembranças Vou escrever saudade no tijolo E te jogar só pra você saber Como saudade dói, saudade dói Você vai ver como é que dói Vou escrever saudade no tijolo E te jogar só pra você saber Como saudade dói, saudade dói Você vai ver como é que dói Eita, meu vaqueiro Júnior Miona O negócio pra mal tratar é a tal da saudade, né vaqueiro? De saudade, mas de trem, de raiz O vaqueiro de verdade E o raiz em porto E o raiz em porto Olha a pegada do RP Com mal tratar no coração Botaram olho gordo em nós dois Tentaram arrancar você de mim Enchendo sua cabeça pra você não apostar em mim E a gente foi deixando o pianinho A boca do povo Contra tudo e contra todos A gente seguiu Tá mais forte do que nunca O casal barreu Quem duvidou? Quem falou mal? Agora paga pau Agora paga pau Quem duvidou E quis nosso final Agora paga pau Agora paga pau Comentando em nossas fotos O melhor casal Pra quem duvidou Pra quem duvidou Nós estamos aqui, ó Firme e forte Chama na pressão do RP Aqui é o sonho do raiz em porto Aqui é o sonho do raiz em porto E a gente foi deixando o pianinho A boca do povo Contra tudo e contra tudo Contra tudo e contra todos A gente seguiu Tá mais forte do que nunca O casal barreu Quem duvidou Quem duvidou Quem duvidou Quem falou mal Agora paga pau Agora paga pau Agora paga pau Agora paga pau Quem duvidou Quem duvidou Quem duvidou E quis nosso final Agora paga pau Agora paga pau Comentando em nossas fotos O melhor casal É uma pegada do RP Ao invés pra você Chama na pressão Vai! Chama! A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Dormia pelada E na dele Meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e esquenta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e esquenta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente E o seu corpo quente É o raivô É que com ele você tenta É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente E o seu corpo quente Essa daqui vai pra você que não gosta de mim Mas que não perde os dois mesmo Chama na pressão do ERP Tão falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Tu que paga meus boleto porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Aqui toca no paredão ponto X Estacionamento dos paredões Vila Maria Bora pra pôr e flex paredões Vai em campo limpo Tamo junto Tão falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Tu que paga meus boleto porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Mas olha como eu tô preocupado Chama! Olha o balançando Suriga no suriga no balão Erroi o porto viu Tão falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Tu que paga meus boleto porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Mas olha como eu tô preocupado Vai! Vai! Chama! Chama! Chama no balanço Errepe! Parece que você sente o cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando Aonde você tá? Se a mão de minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrido É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrido É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Oh 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 Sucesso novo Repertório novo do Hayporto Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Chama no swing, chama na pegada Que o raivou, bem apaixonadinho Chama na pressão do RP Para meu parceiro Adriano Kina do Feijão Verde Alô meu parceiro, onde vem? Vai pro peixe esse maris, tem que respeitar Do que adianta um milhão na conta sem o teu amor Do que adianta ter uma Land Rover, se te buscar não vou Oh menina, tu não imagina o quanto te amo e sou louco por ti Mas eu tô te bebendo, virado, fumando cigarro sem você aqui Meu amorzinho, cadê tu, cadê tu, cadê tu? Vou empartar de fumar de beber o uísque com Red Bull Meu amorzinho, cadê tu, cadê tu, cadê tu? Vou empartar de fumar de beber o uísque com Red Bull Sem tu O que adianta um milhão na conta sem o teu amor? Do que adianta ter uma Land Rover, se te buscar não vou Oh menina, tu não imagina o quanto te amo e sou louco por ti Passa a noite, passa a noite bebendo, virado, fumando cigarro sem você aqui Meu amorzinho, cadê tu, cadê tu? Vou empartar de fumar de beber o uísque com Red Bull E meu amorzinho, cadê tu, cadê tu, cadê tu? Vou empartar de fumar de beber o uísque com Red Bull Sem tu Empurra, empurra, empurra o paredão Bora meu parceiro Marquinhos Torres Vou pôr de se rolar De se rolar nele Vai É na pegada, é na pegada, é no sul de Gui do RP Vem se apaixonar por Raiporto Pra tocar o seu coração Sabe quem terminou Quem disse acabou Que nunca mais ia querer me ver Foi você Sabe quem se vingou Na farra se jogou E espalhou que o nosso amor morreu Foi eu Foi eu Adivinha quem já tá em outro e quem já esqueceu Nem você nem eu Nem você nem eu Nem você nem eu Alô meu doutor Quem se vingou Quem se vingou na farra se jogou E espalhou e espalhou e espalhou que o nosso amor morreu Foi eu Foi eu Nem você nem eu Chama na pressão do RP Em nome de Gil Modas Romário do Paredão CML Alô meu parceiro Neto Oliveira É na pegada do RP Chama no sentimento aí menino Se é pra falar de amor Deixa comigo que eu sei fazer o negócio O lau está esvaziando A galera está indo embora O som do pre abaixou O gelo descongelou E de repente o homem chegou Oh para tudo aí Já foi Esquece Chegou o dono da bebe Hoje ninguém passa sede E aqui todo mundo bebe Chegou o dono da bebe É o homem da bebe É o homem da bebe Ele manda e nós bebe Ele manda e nós bebe É o homem da bebe É o homem da bebe Ele manda e nós bebe Ele manda e nós bebe É o homem da bebe Ele manda e nós bebe, ele manda e nós bebe É o homem da bebe, é o homem da bebe Ele manda e nós bebe, ele manda e nós bebe Chama, chama, nós bebe Cachaça Caranguejo Em nome do Esporte Beste Brasil Botinas Marquerama tá comigo aí ó O lau está esvaziando A galera está indo embora O som do pé abaixou O cheiro descongelou E de repente o homem chegou Oh para tudo aí Já foi Esquece Chegou o homem da bebe E hoje ninguém passa cedo e aqui todo mundo bebe Chegou o dono da bebe Para, para tudo aí Já foi Esquece Chegou o dono da bebe E hoje ninguém passa cedo e aqui todo mundo bebe Chegou o dono da bebe É o homem da bebe É o homem da bebe Ele manda e nós bebe Ele manda e nós bebe Chama na pressão do ERP Em nome de J3 Entretenimento Shows com a moça Grupo Viana Tem que respeitar as firmas, viu? É na pegada do ERP Centro Automotivo 4 rodas Bora meu parceiro Zepran China A melhor comida chinesa de cajazeiras De repente o homem chegou Eu aposto um beijo que o seu desejo vai querer ligar Você me pede um tempo, eu não dou dez minutos pra querer voltar Esse showzinho não me engana Você faz isso toda semana O tanto que você é bipolar, bebê É o tanto que você me ama Pra todo paus tem um play Todo paus tem um play Tava agora me odiando e já tá me amando outra vez Pra todo paus tem um play Todo paus tem um play Tamo junto e separado Eu vivo e já voltei Eu aposto um beijo que o seu desejo vai querer ligar Você me pede um tempo, eu não dou dez minutos pra querer voltar Esse showzinho não me engana Esse showzinho não me engana Você faz isso toda semana O tanto que você é bipolar, bebê É o tanto que você me ama Pra todo paus tem um play Todo paus tem um play Tava agora me odiando e já tá me amando outra vez Pra todo paus tem um play Todo paus tem um play Tamo junto e separado Eu nem fui e já voltei Tava agora me odiando e já tá me amando outra vez Pra todo paus tem um play Todo paus tem um play Tamo junto e separado Eu nem fui e já voltei R de novo do R.P. Pra tocar no seu coração e no seu paredão Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que anda querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você do mim Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você do mim Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir E se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Dá sua mente sem deixar você dormir Resolvi eu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que anda querendo saber onde é que eu vou Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir E se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Dá sua mente sem deixar você dormir Chama na pressão do RP Bora meu parceiro Alexandre, oficina do Chão de Braz Cabelo Folha tá comigo aí, ó Chama, tô Bora meu parceiro Eldepires JB Administradora Bora meu parceiro Ivan, bora Valvan Para o Marquinhos, estacionamento dos paredões, Vila Maria, tamo junto Aumenta o paredão aí, ó Aqui é o RP, viu? Bora meu parceiro Paco Veículos Detecte E pra que eu fui me apaixonar Por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Tem um chá de cama, como é que não cama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra eu não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento É que eu jogo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu jogo sem sentimento O que que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento E pra que eu fui me apaixonar Por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Deu um chá de cama, como é que dá um gama nessa safada? Todo mundo falou Pra eu não chutar, mas o meu coração chocou É que ela tem fama É ruim do amor, mas é boa da cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Essa aqui é pra tocar o seu coração Vem com o raio morto aí, vem Chora não, chora não Vou esquecendo, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos, sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o papo que fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então, isso aqui é o raio morto, menino Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Vai sentir saudade da minha companhia É pra rachar o seu coração Que eu não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer Ou suportar suas risadas Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Eu só quero um favor Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinho Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Vai! Ei, não vira cachaça, caranguejo! Jota 3 entretenimento Shows com a moça Grupo Viana Uh! Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Eu só quero um favor Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinho Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Tô quase desistindo Chama na apriação do RP Paredão.x Meu parceiro Um putz, um cd's E o Uri Gravações Chama! Eu me entrego Eu faço de tudo Só falta virar o mundo Pra ver se a gente volta E você não volta Você ignora Já pedi desculpa Sem ter culpa Tô feito Tô felada Puta Batendo na sua porta E você não volta Você ignora Amar eu como eu amo você Amar eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Amar eu como eu amo você Amar eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Eu me entrego Eu faço de tudo Só falta virar o mundo Pra ver se a gente volta E você não volta Você ignora Você ignora Já pedi desculpa Sem ter culpa Tô feito Fela da puta Batendo na sua porta E você não volta Você ignora Amar eu como eu amo você Amar eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Amar eu como eu amo você Amar eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Amar eu como eu amo você Amar eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Amar eu como eu amo você Amar eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter É na pegada do RP Pra rachar o seu coração Essa daqui eu quero oferecer a todos os guerreiros do asfalto A todos os caminhoneiros do Brasil Esses guerreiros que cruzam as estradas do nosso país A estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, prometo que não vai me enganar Tô ligando pra saber que hora vai chegar Não sei, amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa A mulher é só minha frota Tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia Eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa E a mulher é só minha frota Tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na farra Tô lutando gaia, eu tô lutando gaia Vai estradar na vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, meu mestre não vai me enganar Tô ligando pra saber que hora vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô lutando ponta, eu tô lutando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na parra Tô lutando gaia, eu tô lutando gaia Eu chegando cedo em casa, a mulher só me afronta Tô lutando ponta, eu tô lutando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na parra Tô lutando gaia, eu tô lutando gaia Chama na peça do R&D Que balanço, higga com nós aqui, ó Gosta do menino aqui, hein? Ei, ei, ei Ei, em nome de J3, entra até alimentos Jôs Provança Eu sei o que eu tô na parra Eu sei o que eu tô na parra Eu sei o que eu tô na parra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.